Fala, FUTINÁTICOS! Antes de começar mais um vídeo do canal, quero falar sobre o nosso parceiro R10 Story, que oferece o melhor em artigos esportivos com uma seleção de camisas de clube, uniformes e conjuntos de alta qualidade, tanto internacional quanto clubes nacionais. Ela te fornece preços acessíveis, frete grátis para todo o Brasil, parcele até três vezes sem juros e na promoção atual, se você comprar duas camisas, você ganha R$ 80,00 de desconto. A R10 Story trabalha com fornecedores internacionais para cuidar de todos os processos de compra até a entrega. E olha que legal, se por algum motivo a entrega não for concluída, ela te devolve o valor integral. Então faz o seguinte, acessa o link que vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo e adquira a sua camisa na R10 Story. A direita pelo time do Botafogo, ele mais atrás agora para a movimentação do Marlon Freitas, Marlon Freitas agora para a Almada, tirou a marcação, tomada, bagunçou a Niela no cross e saiu o gol, saiu o gol, saiu o gol, saiu o gol para dentro! Vou jogar o gol, saiu o gol, saiu o gol e saiu o gol, saiu o gol! um sonho. É na Al Fogão campeão esse ano. Calma! O Portuga tem um plano. E essa é uma das camisas mais pesadas da história do futebol. Emelce, a camisa número 7 no Botafogo, meu parceiro. Uma camisa que tem mais história do que muito time por aí, cara. Luiz Henrique! Batera, eu te amo muito, cara. Você joga demais. É no domínio, é na bola que a Lara não quer. Você é craque e craque tem que mexer essa camisa 7. A honra de mexer a mista, a camisa 7 do Botafogo, o clube que transformou o Brasil. No país do futebol, eu tenho um sonho, cara. Eu tenho um sonho. Eu vou rezar todos os dias aqui até o final do ano. Eu quero dar Al Fogão campeão esse ano. Por favor, Botafogo. Luiz Henrique! Faz explodir a maravilhosa torcida gloriosa em todo o planeta futebol. Boa, Botafogo! Wakanda! Forever! Luiz Henrique! O Pantera! Dupla, cara! Pega esse, cara. Henrique Romero na bola. Olha pra mim, John! Pega esse aí! Segura ele e vem dançar contigo! Segura a liderança do Botafogo, John, pelo amor de Deus! Henrique Romero na bola! Perna direita! Partiu Romero! Mateu! John! John! Eu te amo demais, John! É o pôr, John! Gelado! Gelado! Gelado pra escolher o gato! Aqui tem goleiro! Eu e todos os alvinegros ao redor do mundo estamos aí, junto contigo pra pegar essa! Segura a liderança, John! Faça um milagre aqui no bairro do engendimento agora! Pega mais um, John! Olha pra mim! Pesa-se aí! Pesa-se aí, John! Vai o Garro pra fazer a cobrança! Perna, canhota, autorizado! Parte! O Garro bateu! Tá dentro! É gol! Gol! É do Corinthians! Garro! Bateu no meio do gol, John saiu, pulou antes! O Garro bateu no meio do gol, empata o jogo aqui no estádio de Gonçalves! Domina Samarino, levanta a cabeça de novo pra Vitinho, pela ponta direita! Em cruzamento dessa bola pelo alto, subiu a zaga do Corinthians pra afastar! Almada! Tirou uma cação, mais uma! Sensacional! Bateu pro gol! Tá dentro! Tá dentro! Almada! Você jogou demais! Eu te amo, argentino! Gol! É do Fogão, galera! O Almada humilha a defesa quarentiana! Ele rabisca, deixa todo mundo no chão! Um balaço! Pega o Almada que eu quero ver, meu parceiro! Pega que eu quero ver a multabilidade na parada! Secou o fogão! Secou errado, otário! Eu tenho um sonho! Eu quero narrar o Botafogo! Campeão esse ano, pelo amor de Deus, Botafogo! Deixa eu cumprir meu sonho, cara! Eu vou jogar junto até o final! Almada! Eu te amo demais! Eu amo o argentino! Porque ele fecha as cores do Botafogo! O Thiago Almada pulsa o bairro do Engenho de Metro! Respeite o gigantesco Botafogo! O time que transformou o Brasil no país do futebol! Esse clube enorme! Gigantesco, atura ou surda! O Fogão é o líder do campeonato brasileiro! E joga de longe! Disparado! Engula o Botafogo!